E a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça para o total. E a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça para o total. Todos os sucedidos acontecendo, o sentir forte da gente, o sentir forte da gente, o que produz os vivos. E a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça para o total. E a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça para o total. E a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça para o total. E a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça para o total.